Oia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Chegou um da balada de lacoche Pesado de uísque, deu toque na rapa Reserva a nossa área porque Só vai as bravas Traz balde de gelo com um Zedbull Que não tem pra ninguém Pode gastar e furgar a vontade Meu nome hoje é sem Sem controle, sem limite Sem vergonha e sem juízo Isso é pedrinho e louco Isso é louco e pedrinho Aqui essas nave vem Traz gelo e champanhe É guiasta se brinda Um vidro de Lohane Com nós as mina pira Mas não se ilude não É muita ostentação Vem que eu te dou a condição É muita ostentação Vem que nós te dá a condição Vem que eu te dou a condição Ela é bandida Leva tudo na ironia Ela causa com as amiga Quando chega na balada estiga É, ela é linda Mas não quer compromisso Ela veio pra curtir, ela veio pra curtir E não pra arrumar a marida Ela veio pra curtir, ela quer ousadia Ela veio pra curtir E não pra arrumar a marida Ela veio pra curtir, ela quer ousadia Chegou um da balada de Lacoste Pesado de uísque Deu toque na rapa Reserva a nossa área Porque só vai as provas Traz balde de gelo com um Zedbull Que não tem pra ninguém Pode gastar e forgar a vontade Meu nome hoje é sem Sem controle, sem limite Sem vergonha e sem juízo Isso é pedrinho e louco Isso é louco e pedrinho Aqui essas nave vem Traz gelo e champanhe É guia, as taça e brinda Um vidro de Lohane Com nós as mina pira Mas não se ilude não É muita ostentação Vem que eu te dou a condição É muita ostentação Vem que nós te dá a condição Vem que eu te dou a condição Ela é bandida Leva tudo na ironia Ela causa com as amiga Quando chega na balada e chega É, ela é linda Mas não quer compromisso Ela veio pra curtir Ela veio pra curtir E não pra arrumar marido Ela veio pra curtir Ela quer ousadia Ela veio pra curtir Ela veio pra curtir Ela veio pra curtir Ela quer ousadia DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas